Nota Games de volta e galera dessa vez vamos começar o nosso rumo ao estrelato aqui no PES 2019 E o curioso já vai deixando o like nesse vídeo porque quanto mais likes vocês deixam mais me motivam a continuar, beleza? Então eu conto muito com os likes de vocês, vamos tentar bater 500 likes aí que eu já solto o segundo episódio amanhã, beleza? Então vamos rodar a vinheta e depois já começamos o nosso rumo ao estrelato Vamos que vamos gurizada Então galera, vamos dar início ao nosso rumo ao estrelato por aqui, beleza? Então vamos dar um novo aqui e começar Eu vou colocar aqui, vamos começar no crack para não ficar tão apelão no início, né? Duração de 7 minutos cada partida, 6 jogadores clássicos e o Real Brasileiro, beleza? Então vamos que vamos gurizada Vamos jogar com o jogador original, né? Vamos criar o nosso jogador aqui Como na nossa enquete lá ganhou para a gente jogar na Liga Brasileira, nós vamos então jogar na Liga Brasileira Vamos criar o nosso jogador aqui, o Marlão, né? Que dessa vez, mano, a gente vai jogar a Master Liga mesmo A Master Liga não, o Rumo ao Estrelato, a Master Liga também Mas o Rumo ao Estrelato neste caso, né? Porque eu sempre começo E só que dessa vez eu estou pilhadão, mano Dessa vez a gente vai ir até o final aí fazer uma baita de uma série, beleza? Então eu conto muito com o apoio de todos aí Vai ser o Marlão o nosso jogador Já vou criar aqui o jogador Vou dar um corte no vídeo Já para quando eu tiver concluído o nosso jogador Então, galera, deixei mais ou menos parecido Não sei o que vocês acharam aí Mas ficou assim, mano Ficou assim Ficou da hora eu botar aqui minha altura Meu peso Meu peso ideal, né? Meu peso ideal se eu fosse jogador Aí o 83, ele está bom Aí está de boa, hein? Aí, beleza Depois eu também Como vai ser também Algumos estrelato bem interagido aí com vocês Depois eu vou pedir para vocês aí Me darem dicas O que vocês querem que eu mude Porque assim é só o padrão que vai começar Mas depois, gurizada A gente vai trocar Botar chuteira Colocar A que vai derramar o nosso físico O nosso cabelo Então, podem deixar nos comentários Tudo o que vocês querem que eu mude Já podemos começar agora Já comentem aí Ah, muda isso Muda aquilo Coloca isso Coloca aquela chuteira Coloca o tal cabelo Já começa aí, gurizada Depois aí eu vou pegar os mais pedidos E fazer uma enquete aí, beleza? Botar a chuteirinha Da Adidas aqui Da hora Ah, bande... Banda... Vamos botar um por enquanto aí Botar preto Sei lá Uma monjequeira preta Show de bola Não usa pra fora, né, gurizada? Fora da lei Movimento Assim isso aí Não, assim não, rapaz Não vou mandar assim, né, rapaz Aê, boa Aê, boa Aê, covadinho Aê, corro assim Esquenteio Não dá com as mãozinhas assim, não Aê Aê, é mais... Mais eu Falta... Não, tudo isso não Aê, gosto de bater Alaronadinho Pellote Não Quero isso Foguete Foguete no pellote Mais forte Mais forte no pellote Isso aí tá bom Pum Isso aí Comemoração também Vocês podem deixar nos comentários aí, beleza? Por enquanto eu vou botar alguma Meio que aleatória Isso aí também É legal, galera E agradecendo a Deus Ali apontando pra cima Esse aqui é muito da hora Cara Só vou dar uma ajeitada No meu físico de novo aqui Que Meus obros Estão um pouco largos demais Não sou tão largo Assim de obro, não Aí, agora tá de boa Tá, meu pé é o direito Pior pé, frequência 2 É que tá de boa Beleza? Vamos colocar aqui de Ponta esquerda Alaprodutivo Vamos tentar ser Tentei colocar aqui como Ponta esquerda Vamos ver como é que vai ser Um pontinho esquerdo aqui Um alaprodutivo Vamos que vamos Vamos jogar aqui no Brasil Vamos ver que time a gente cai Tomara que a gente caia num time bom Tomara que a gente caia num time Diferente aí Tomara, né, gurizada? Pra ficar da hora Não é pra ficar legal Eu sei que vocês acompanham Mais youtuber também E legal é ver Jogadores aí Jogadores aí, youtubers Em times diferentes Espero ter um longo e proveitoso Relacionamento com você Vamos que vamos Vamos ter já a International Champions Cup A mesma copinha que a gente tá jogando lá na Master Liga, né? Como eu falei É a copa de Pré-temporada Onde a gente vai ganhar bônus e tudo mais É pro início da nossa carreira, né? Perfeitamente Aí, ó A gente conversando ali Muito feliz Estar aqui no time do Santos, né? E eu vim aqui pra fazer O diferencial E conquistar tudo Vamos que vamos Então Primeira partida Bom, já vamos Começar a jogar E já quero que vocês deixem nos comentários aí O que vocês acharam Dessa escolha aí Desse Clube que é o Santos Um clube muito Muito bom de tradição Onde já jogou Inúmeros jogadores Como Pelé E Neymar Então, mano Da hora demais Gostei muito De estar aqui Representando a equipe do Santos Eu não escolho o jogador, né? Porque Eu comecei como titular Gostei já disso Então, mano Quero que vocês deixem nos comentários O que vocês querem que eu mude Se eu for mudar alguma coisa Beleza? Comentem aí Que é muito importante Curzado Rapaz Tá difícil esses uniformes Vamos tentar jogar assim Vai ficar da hora E vamos pro jogo Aí, ó Abertura da Copa dos Campeões Aí, estamos aí no túnel Que da hora, hein, mano Olha aí, hein Nosso time aí no túnel Muito da hora O time atrando em campo E vai começar, então Lá pela outra, avisada Vamos ver se tá tudo certo aqui Nossas câmeras Vamos que vamos, galera Começando aqui O nosso Rumo ao estrelato Vamos que vamos Vamos atrás Isso aí Olha lá Sobrou Pro Marlon Não acredito Que isso, velho Que isso Aqui Olha o chute Tá lá Gol Do Santos Gol Compete ao nome dele Não foi nosso Mas deu Deu pra fazer o gol Não foi nosso Mas o importante Curzada É levar o Santos A título Ganhar títulos Com o time do Santos Beleza? Então é isso aí Que importa Agora pra nós A nossa carreira Está sendo formada E estando no time Vitorioso Já é tudo de bom Olha lá Vai Marlão Batei Pra fora Marlão Já driblamos O cara ali O cara achou Que a gente foi pro lado E foi pro outro Vai Marlão Tentamos o drible Não deu certo Olha a assistência Do garoto Vai lá Gol É do Santos Não deram assistência Pra mim Ah Tei a minha assistência De Marlão Tei assistência Sim mano Que isso Olha o passo Troca de passo Perfeita Olha lá Só pimba Deus no livre 2 a 0 Pro Santos E fomos Substituídos Mas está Ótimo Galera Está ótimo Fizemos uma baita De uma partida Vamos que vamos galera Vamos que vamos Ganhamos a primeira partida Com dois gols dele Copete Vamos que vamos cara Estamos muito bem Começamos bem No time de tradição Que é o Santos E Não Tem o Corinthians Nosso grupo ali na Internação Nosso Champions Cup Quando a gente pegar o Corinthians Se não me engano É a próxima partida Vamos ter que mostrar O nosso melhor É clássico né mano E é Santos e Corinthians E já é a próxima partida Já é a próxima partida Perder Não é uma opção É Santos E Corinthians Temos que jogar Então Vamos Pra partida mano Você sabe o que a torcida espera De todos nós Enfrentamos o rival Vamos entrar em campo E dar O que a torcida quer Manos Manos Vamos lá então Santos e Corinthians Agora é clássico Agora é jogo mais complicado Então manos Vamos jogar Se a gente fizesse O gol O nosso gol Agora Nesse jogo Vai ser épico hein E a festa da torcida Tem sido grande Provando Vitor Bueno Olha lá Marlão Vamos entrando Bateu Defendeu O goleiro Desgraçado Mano Tirou O que seria Nosso primeiro gol Velho Que isso Maluco Olha lá Limpamos o zagueiro Batemos Ei Barbaridade Mas tá muito bom Tá muito legal Vamos Ô Marlão Pede a bola Vai faz o teu Opa Sobrou E vamos Opa Mateu Gol É nosso É nosso É nosso É nosso É nosso Gol Não Estreamos Quer dizer Estreamos não Desencantamos Contra o Corinthians No clássico Mano Era só O que a gente Precisava Meus amigos Fazer o primeiro gol E o clássico Limpamos O goleiro Ali Batamos Batemos No canto do gol Cara Que golaço Que golaço Que golaço 1x0 Santos Contra o Corinthians Era o que a gente queria Era o que a gente queria Galera Começando a série Em ótimo Em ótimo Resultado Ih rapaz Não Ih rapaz Arrumamos a bola ali Ô Marlão Tamo impossível hoje Tamo impossível Vamos Abriram Abriram pra ele Abriram Olha lá Que isso Perdemos o gol Vamos Como que tá ainda Como que tá ainda Vai Defendeu o goleiro Tá ligado Goleirão Tá ligado Olha lá o Corinthians Tira a bola Daí Tira a zaga Tira que vai terminar Tomamos o gol Ia terminar o primeiro tempo Galera Era só bicar pra fora A zaga E aí pra fora a bola Ia pra fora não Ela só chutar pra fora ali Chupando bala A zaga Que beleza Chupando aquela bala Mas tá bom Fizemos o nosso gol Seria bom Tem vitória né Olha isso Já toquei pra trás Já voltei Vai Marlão Toma Gol Vamos lá comemorar com a gurizada Já canta um rap Ofegante Ofegante mano Querendo descanso Ali ó Estamos nem conseguindo correr mais Pedido pra ser substituído Marlão Pedido pra ser substituído Olha lá ó Ali cara Que legal velho Estamos A gente com as mãos no joelho ali ó Olha ó Vamos parar ali pra dar uma descansadinha Vem que podia recuperar um pouquinho Estamina né cara Pô Toma água Sei lá Rapaz Ah se sobra ali Se sobra ali Substituí nós treinador Agora é pra substituir Já fizemos dois gols Já já vai terminar o jogo Vamos lá seu juiz Finaliza esse jogo de uma vez Pra gente ganhar de uma vez Terminada a partida Nesse clássico de Santos e Corinthians Ganhamos com dois gols dele Marlão É nosso gurizada É nosso Que isso rapaz Respeita a nossa história mano Ah gurizada Eu quero saber também de vocês Que número que a gente deve pedir Pro Santos Pra ser o número da nossa camisa aí Escolhe Coloca no comentário aí Que número deve ser a nossa camisa E o que a gente pode alterar aí Ou se vocês não querem alterar nada agora Comentem aí que eu quero saber De vocês Porque esse rumo ao estrelato É nosso rumo ao estrelato Então vamos fazer juntos Aí Estamos entre os titulares Novamente Aí ó Cantando um rapzão ali Comemorando os gols Mano Que isso aí Aí sim maninhos Aí sim rapaziada Aí sim Ah da hora Velho Da hora Mas gurizada Esse vídeo Vai ficando por aqui É o vídeo de início do rumo ao estrelato Quero saber a opinião de vocês O que vocês estão achando Se vocês vão comentar Vão interagir Vamos tentar Fazer um rumo ao estrelato Bem da hora Que esse aqui vai ser o diferencial Deste rumo ao estrelato Vamos fazer um conjunto de coisas juntos Para a gente estar colocando aqui no nosso jogador Beleza? Então deixa nos comentários Deixa like também Vamos tentar bater uns 500 likes nesse vídeo galera Vamos bater essa meta Então um forte abraço a todos aí Se inscreve no canal se vocês estão chegando agora Vai rolar muito, muito vídeo da hora aí De PES 2019 Beleza? Então é isso aí Aguardo vocês Nos próximos vídeos aí Tamo junto Abração Falou Fui 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 Fui